Música Bom dia, estamos de volta com o repórter NNBR e as notícias do governo federal. O Ministério das Relações Exteriores anunciou que o trecho da fronteira entre Brasil e Venezuela, no estado de Roraima, fechado desde o dia 13 de dezembro, por ordem do presidente venezuelano, será aberto diariamente para a passagem de turistas brasileiros. Segundo o Itamaraty, os brasileiros que quiserem voltar para o Brasil deverão informar os nomes ao vice-consulado em Santa Helena de Uairém. A travessia deverá ser feita uma vez ao dia, sempre às quatro horas da tarde, horário de Brasília, uma e meia da tarde, na Venezuela. E o governo brasileiro divulgou nota de repúdio ao assassinato do embaixador da Rússia na Turquia. O diplomata russo foi baleado durante um discurso, numa exposição de fotografia. Em nota, o governo do Brasil manifestou condolências e solidariedade aos familiares da vítima, ao povo e ao governo da Federação da Rússia, e reiterou repúdio a todas as formas de terrorismo, qualquer que seja a motivação. Mais de um bilhão de reais vão reforçar as ações de atendimento à população nas unidades básicas de saúde. Vamos então saber os detalhes com a repórter Mara Knup, que está no Palácio do Planalto. Bom dia, Mara. Olá, Zé Luiz. É isso mesmo, Zé Luiz. Municípios e estados vão receber do governo federal um bilhão e duzentos milhões de reais para serem aplicados em serviços de saúde em todo o país. O recurso vai custear serviços de média e alta complexidade, como internações, cirurgias e exames, além da atenção básica. O presidente Michel Temer falou sobre a liberação desses recursos. Nós estamos liberando um bilhão de reais para despesas de custeio dos municípios. Isso é importantíssimo, porque muitas e muitas vezes há despesas que não são superadas, mas que poderão ser superadas precisamente nesse momento. Você sabe também que há pouco tempo atrás nós liberamos 180 milhões para UPAs e 350 milhões para Santas Casas. De modo que é com grande satisfação que eu venho até você para fazer este comunicado que diz respeito à saúde brasileira. Obrigado, presidente, pela confiança. Nós continuaremos distribuindo os recursos para a parceria de financiamento do SUS, Estados e Municípios de União, para a melhor qualidade de saúde para todos vocês. E à tarde, o presidente Michel Temer participa de cerimônia de liberação de recursos para o ensino técnico e para escolas em tempo integral aqui no Palácio do Planalto. E essa cerimônia vai ser transmitida ao vivo pela TV NBR. Zé Luiz. Mara, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí, tá? Uma série de medidas econômicas foi lançada pelo governo na última semana. Entre elas está a redução dos juros cobrados do consumidor e a diminuição do prazo para o lojista receber o pagamento pelo cartão de crédito. Vamos ver na reportagem de Leonardo Meira. Não importa o sol quente nem as horas a fio de caminhada. A 25 de março, uma das principais ruas de comércio popular de São Paulo sempre atrai muitos consumidores. E na hora de pagar, tem quem prefira o cartão de crédito. Para você andar com dinheiro hoje é meio, né? E o cartão de crédito, você depois sabe que você gastou. Mas também há quem não abre mão do dinheiro para pechinchar. Chora mais, tem mais desconto. Seja qual for o meio de pagamento, tem novidades que fazem parte das medidas apresentadas pelo governo para estimular a economia. As máquinas de cartão vão ter de ser compatíveis com todas as bandeiras, evitando gasto com diversos aparelhos. O prazo para o lojista receber o pagamento, feito no cartão de crédito, vai diminuir. Hoje demora no mínimo 30 dias, o que aumenta também os juros para o consumidor. Além disso, vai ser regularizada a prática informal de preços diferentes de acordo com a forma de pagamento. Assim, o mesmo produto pode ter o valor alterado se o pagamento for feito com dinheiro, cheque, boleto, cartões de débito e crédito, e assim por diante. A dona Nilva paga no dinheiro para manter tudo sob controle. Quem puder comprar vista é melhor ainda, né? É ter mais um descontinho, dois reais, três reais, eu acho que vale a pena. Já a Dafne usa bastante o cartão de crédito e acha importante ter opção de desconto de acordo com a forma de pagamento. Ah, vou ter que juntar dinheiro para pagar, né, em dinheiro mesmo, vivo, para conseguir o desconto. Acho que isso pode demorar mais um pouco. O cartão de crédito dá essa liberdade de você comprar na hora. A expectativa é que as medidas reduzam o custo dos lojistas e ampliem a margem de benefícios para os consumidores, como descontos, por exemplo. O prazo para começarem a valer é 24 de março do ano que vem. Isso tudo é bem-vindo para a economia girar mais rápido, né? Isso sempre tem ajudando o nosso consumidor, tá? Então a medida é liberalizante, ela tem um conceito bom, e o efeito dela é aumentar a concorrência entre cartão de crédito e meios à vista, que vai fazer com o cartão de crédito melhores suas condições para o lojista e esse repasse condições melhores para o consumidor. Eu acho que o consumidor ganha, o lojista ganha, o mercado ganha. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também garantiu que os detalhes sobre a redução de juros e os prazos para repasse dos pagamentos com cartões serão anunciados ainda neste mês de dezembro. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau!